Então, o YouTube este mês faz 13 anos de vida, portanto surgiu em 2005, mas podem consultar em studio.youtube.com já a nova versão do YouTube. Até aqui qualquer pessoa podia monetizar, agora só a partir de mil subscritores, que no YouTube não é muito fácil, mil subscritores, já tem que ter alguma notoriedade. Visto um vídeo, alguém vê um vídeo sobre o Porto Canal do tema YouTube, depois, quando alguém for fazer uma pesquisa no YouTube ou ver um vídeo, vai aparecer um vídeo relacionado, anunciar no YouTube em Portugal é relativamente barato, custa 3 cêntimos por visualização. Quando eu pesquiso no Google para um determinado assunto, aparecem vídeos também, portanto é o seu motor de pesquisa e aparecem os vídeos no primeiro motor de pesquisa e tem cerca de 1500 milhões de utilizadores. Adicionar esquema de canal personalizado e adicionar trailer, ou seja, eu posso configurar um trailer para quando alguém visitar, ter um vídeo que dou as boas-vindas para subscrever as pesquisas e, por fim, criar playlists, as listas de produção e colocar os vídeos no blog ou no site ajuda a posicioná-los.